Estamos de volta às 7h17, no próximo sábado, dia 11, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar mais uma ação de vacinação. É o mutirão contra a Covid-19, o sarampo e a gripe, em pontos estratégicos de governador Valadares. Quem conta outros detalhes e onde será realizado é o Roberto Tomás, que está de volta ao vivo. Roberto. Eu diria papel e caneta na mão, mas hoje está bem mais simples, é só tirar uma foto da tela do televisão que vai conseguir localizar muito bem esses locais onde a Secretaria Municipal de Saúde de governador Valadares vai disponibilizar esses pontos estratégicos para as pessoas que estão com a caderneta de vacinação em aberto. Algumas vacinas contra sarampo, Covid e também a gripe, que nesse momento da vinda do inverno, a entrada do inverno a gente sabe que é só no dia 21, mas é bom já estar precavido. Nós temos uma tela com gráfico informando sobre esses locais onde as pessoas poderão no próximo sábado chegar e também fazer a sua imunização. Vamos lá. No mercado municipal vai ser de 8 ao meio-dia. Avenida Minas Gerais com Israel Pinheiro, um ponto onde tem uma movimentação incrível no sábado. Então, Avenida Minas Gerais com Israel Pinheiro vai ser de 8 ao meio-dia também. Então, lá na ESF do Esperança, no Nossa Senhora das Graças também, vai ser de 8 ao meio-dia. Então, para quem está ali no bairro Esperança, Santa Helena, turma toda que é atendida na ESF Esperança, Nossa Senhora das Graças, 8 ao meio-dia. Atenção para você que é do Jardim Pérola, tá? ESF 1, 2, 3 e 4, de 8 ao meio-dia. ESF Santa Rita, 2 e 4, 8 ao meio-dia. ESFP, 8 da manhã ao meio-dia, tá? Atenção a você que gosta de fazer uma paradinha, né? De dar uma volta no shopping. Pode ser também. Aproveite o sábado, porque de 13 às 18 horas, a equipe da Secretaria Municipal de Vacinação vai estar nesse local, no UGV Shopping, para poder vacinar, imunizar as pessoas que ainda estão aí em débito, né? Estão sem a vacina contra a gripe, a vacina contra o sarampo, crianças de 5 a 11 anos, né? Também ficar atentos os pais aí. Pega a caderneta, dá uma olhadinha, vê se está em dia para esse ano. Então, pode ir vacinar e imunizar nesses locais que você acompanhou aí na tela. Então, sábado 11, dia 11, se prepare e já fique atento, então, para que você não perca nenhum desses locais. É bom andar já com o documento no bolso e também já informar o vizinho, informar um amigo. Amanhã, no local de trabalho também, contar para os amigos do trabalho que esses locais aí estarão disponíveis para a pessoa que quiser se imunizar, aproveitar, viu, Saulo? Obrigado, Roberto, pelas suas informações.